Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa aula está sendo gravada no dia 23 de 6 de 2019. Dica 2.1863, Web Service Swap. Eu estou fazendo essa aula da minha palestra que eu tive na 20ª DevCon 2019. Vamos entrar no WebDev23. Vamos criar um projeto novo clicando aqui. O nome do nosso projeto será Web Service DevCon. Aqui o grande segredo, escolher o swap ou o resto. No caso, eu vou escolher swap. Não vou usar ECM. Próximo. Próximo. Aqui eu troquei para português. Aqui eu troquei para UTF-8. E aqui eu vou usar uma análise já existente. Então, eu vou clicar aqui no meio. Eu escolhi DevCon Curitiba, minha análise. Próximo. Aqui, onde nós temos o projeto, nós temos aqui new set. Então, eu vou clicar com o botão direito. E já vai aparecer aqui, serve para o sidra. Já aproveitei. Eu entrei nas propriedades também do projeto. E vou desmarcar para não ter prefixo nas variáveis. Aqui eu estou fazendo uma declaração. ArrayInício. Is ArrayOfString. E tokenSenha.IsString. E vou fazer uma declaração. Declare WebServeContext. Entre parênteses. ArrayInício. Vou fazer a mesma declaração, só que com tokenSenha. Eu vou clicar agora aqui em cima do serverProcedure com o botão direito. Ele vai se chamar e-mail login. Nessa Procedure agora, eu vou receber primeiro um parâmetro chamado recebeEmailIsString. E também vou criar outra variável chamada recebeSenhaIsString. Agora eu estou criando aqui uma variável chamada retornoIsString igual a branco. Na minha análise, na tabela inscritos, eu tenho aqui o campo e-mail. No caso, ele é uma chave única. H, Ria, de SIC, FIRST, abre parênteses. Inscritos, vírgula, e-mail, vírgula, recebe e-mail. Então, aqui eu estou fazendo uma leitura na tabela inscritos. Lendo a chave e-mail. If, H, FON, de inscritos igual a TRUE. Tem. Então, aqui eu estou fazendo uma pergunta se esse e-mail aqui existe. If escrito ponto senha igual a branco. Eu estou fazendo uma pergunta para ver se a senha está em branco. Retorno igual. Entre aspas, senha não informada no WebService deve com 20. Isso aqui eu vou mandar por retorno. else, se a senha não for branca, se a senha for igual a recebe senha, aqui eu estou fazendo essa pergunta. Seve igual, vamos informar. Retorno igual, ok. else, senão, retorno igual, senha inválida. Agora, caso não existir aqui, aí vai cair aqui no else. Retorno e-mail não existe. Agora eu vou criar retorno array is array of string. add, retorno array, vírgula, retorno. Aqui eu estou adicionando meu retorno no array. No caso, para o WebService, nós estamos obrigados a sempre retornar um array. Resulte retorno array. Então, esse retorno será o que vai levar para a busca do nosso WebService. Aqui eu quero mostrar que no swap eu posso usar os mesmos comandos que eu tenho no Endev e Mobile. Agora eu vou criar um botão direito em cima de server possível, uma outra possível chamada relação de inscritos. inscritos manda is string. Aqui eu estou criando uma variável chamada o que eu vou mandar dos inscritos. Estou fazendo uma varredura na tabela inscritos. Poderia ter usado query select, mas eu vou usar for it. Então, eu botei for it inscritos. Estou colocando na variável inscritos, id, aí depois caractere pipe. Já estou acrescentando o nome, inscritos.nome, mais igual. E estou acrescentando o cr para pular a linha. E ele vai retornar o seguinte, 1 amarildo, 2 lerso, 3 estéreo, 4 cleito, 5 jane. Agora eu vou criar novamente retorno array is array of string. E vou novamente adicionar retorno array, vírgula retorno. Como lembrando, sempre tem que retornar o array. Estamos agora mandando o resultado. Resulte, retorno array. E nós vamos receber essa informação. Agora nós vamos clicar em swap para gerar. Vou clicar nesse meio aqui. Aqui eu vou marcar o que eu preciso mandar. Vou marcar serve proceder. E ele começa a gerar. Aqui embaixo ele fica aguardando. Se eu quiser gravar no Byphysic para levar no meu servidor. Mas no meu caso eu quero testar no meu computador. Então deploy no meu computador. Agora eu vou clicar aqui no OK. E ele vai começar a gerar aqui. Vamos prestar atenção nesse endereço aqui. Aqui é o nosso endereço da WSDL que vamos usar para consumir o serviço. E vamos prestar com atenção nesse link. Aqui será o link que vamos fazer o teste do Web Service. Então apareceu aqui. E-mail login. Relação inscritos. Eu estou aqui na minha página navegador. E passei aquele link. Agora vamos testar o e-mail login. Já coloquei o e-mail. Botei uma senha. E vou clicar teste. E já apareceu aqui. E-mail login result. E-mail não existe. Então o cliente vai receber esse retorno. Veio o resultado. OK. Aqui eu já passei e-mail certo. E aqui eu botei o e-mail inválido. Então ele deu sem inválida. Vamos agora testar a relação inscritos. Vou clicar no teste. E aqui já apareceu relação inscritos. Agora eu vou abrir um IDEV23 Mobile e nós vamos consumir esse Web Service. Vou criar primeiro um projeto. Eu vou escolher aqui Android Application. O nome vai ser Mobile Devcom. Próximo. Aqui eu vou escolher para fones e tablet. Não vou usar ECM. Aqui eu vou usar para programação os prefixos. Vou escolher essa tela. Brasil Português. E aqui eu não vou usar a data base. Eu vou fazer tudo para o Web Service. Vou finalizar. Agora vamos criar uma nova janela. Então aqui em cima do Windows com o botão direito. New Windows. Eu vou escolher esse branco aqui. E vou dar OK. O nome vai ser Login. Vou dar OK. Aqui eu fiz uma tela com um EDT e-mail, com EDT senha e um botão Login. Vamos agora começar a importar o Web Service. Eu vou clicar aqui nesse Web Service. Vamos clicar aqui. Aqui eu coloco o endereço que tinha pegado quando gerou o Web Service. E vou colocar aqui. Vamos para o próximo. Aqui está o e-mail Login Response, que seria os tipos. E embaixo as minhas procíduas que eu fiz. Agora nós vamos entrar aqui no código desse botão. E vou colocar e-mail verifica-is a e-mail Login Response. Eu estou instanciando esse tipo aqui. Se a gente arrastar esse botão para cá, ele já vai aparecer isso aqui automático. E-mail verifica igual. E-mail Login, abre parênteses. E ele nos informa o seguinte. Recebe e-mail e recebe senha. E ficou exatamente assim. E-mail Login, EDT E-mail e EDT Senha. Agora vamos criar uma variável chamada retorno e-mail isString. Igual, e-mail verifica ponto. E a propriedade e-mail Login Result. E if retorno e-mail igual ok. Então eu estou pegando o retorno lá do meu Web Service. Se der ok, entra no sistema. Else é porque ele não deu ok. Então eu vou informar o erro, com if retorno e-mail. E vou dar o retorno e EDT E-mail. Para voltar a digitar e-mail. Vou digitar e-mail e senha. Agora eu estou fazendo um teste aqui. Pode entrar no e-mail. Deu ok. Se eu digitei algo errado na senha, apareceu senha inválida. E aqui e-mail não existe. Aqui apareceu... Bom, o Web Service, o Mobile já está pronto. Agora eu vou, no INDEV23, fazer agora uma relação de escrito. Vai ser o meu projeto. É que aqui eu quero mostrar que tanto no Mobile como no INDEV, podemos usar as mesmas características. Então eu não vou usar análise. E a mesma importação de Web Service que eu fiz, eu também faço aqui. Igualzinho. Aqui criamos a tela Mostra Escrito. Vou criar aqui uma tabela vertical. E será por programação. Essa tabela tem duas colunas. Ok? A primeira escrito e a outra nome. A tabela vai se chamar Table Escrito. E vamos dar ok. Agora com a tabela pronta, nós vamos entrar no código da janela. E vamos instanciar agora a relação Escrito. Escrito Mostra Is. Relação Escrito Response. Igual Relação Escrito. Receber Relação em String. Igual. Escrito Mostra. Relação Escrito Result. Então eu vou receber aqui o String com o resultado. Então aqui apareceu alguns escritos. Mostrando como ele vem formatado. Que é exatamente como eu quis fazer. Agora eu vou botar For It String. Linha Off. Receber Relação. Separate By CR. Nós vamos ler cada linha de String separando por CR. N Posição Inteiro. N Posição Isn't. Igual Tab AddLine. Tab Escrita. Então eu estou escrevendo uma variável posição quando adicionar uma linha. Table Início. Abre Cochete. N Posição Fecha Cochete. .com Coluna ID escrita igual String String. S linha. Vou pegar a primeira posição. Separado por Pipe. O nome é a mesma coisa. Só muda o nome. E a linha 2. Aqui eu tenho Mostra Escrito. Que é a minha relação. Vamos para a prática agora. Vocês podem baixar no Google Play. Ou pela história do seu celular. No Android. Dev Con Tecnologia. Vai aparecer isso aqui. Amarildo Matos. Vocês vão instalar. E depois vão abrir. Aqui vocês fornecem o seu e-mail. Aqui vocês fornecem a senha. Que eu vou lhe informar. Lá no grupo. E vai aparecer aqui. Sobre a Dev Con. Vamos clicar nessa bolotinha. E aqui tem. Relação de inscritos. Dados cadastrais. Ficha financeira. Então aqui aparece a relação. Dos inscritos. Aqui aparece uma ficha financeira. Tudo isso via Web Service. Compartilhe o canal. Tudo é Marilu Matos. Nas suas redes sociais. E deixar aqui sozinha. Isso aí. Valeu. Tchau.